O que foi que tu matou a criança? Eu entrei na casa e eu fui lá com a menina, ela não estava. Aí eu fiquei com raiva dela, aí eu me briguei na criança e eu estava querendo atrás dela. Olha para cá, para a câmera, hein? Estava atrás dela e o dela, da menina. O que que tu fez com a criança? Aí eu matei a criança. Como, sacou? Devolhei a menina. Ele estava dormindo a criança? Sim, claro.